Hoje é um dia muito fastidioso, cansativo, trabalho, muitas aulas, escutando aqui diferenças sobre Guadalha, Milas, Vagras e Luís de Narvaez, durante o composto do século XVI, o composto da Renascença. Mas não é isso que nós viemos falar, até gostaríamos de falar um dia sobre isso também. Mas sobre o hábitat humano, isso cai muito em urbanização e acaba complicando. Para fim de idade, nós dividimos o hábitat humano em três. Habitat rural, habitat urbano, habitat rururbano. Rururbano, como o próprio nome diz, é um hábitat de transição entre rural e urbano. Agora, hábitat rural e hábitat urbano, cuidado. Você tem o hábitat rural de dois jeitos. O hábitat rural chamado disperso. E esse hábitat rural disperso é dividido em hábitat rural disperso, ordenado. Quando você tem um elemento ordenador, como assim? Um rio, o próprio litoral, as linhas de pescadores, uma ferrovia, uma rodovia que orienta a dispersão espacial. E um hábitat rural disperso, desordenado. Isso você encontra muito no sertão. Para você aí que é da Serra da Iviapaba, quando você for na ladeira ali da Iviapina, você olhar para baixo aquelas casinhas ali, e aquela, que antigamente tinha aquela escada que o pessoal subia, a escada feita, trançada de corda. Aquilo é um tipo de hábitat rural disperso, desordenado. Na Serra do Mar, você encontra, quando você desce a Serra do Mar, casas no meio do nada. Você não sabe como é que o indivíduo chega. Então, é um tipo de hábitat rural disperso, desordenado. E nós temos o hábitat rural aglomerado. E o aglomerado são em três. Núcleo, colônia e povoado. Núcleo. Você tem uma sede, geralmente em grandes propriedades de cano na Zona da Mata e também em São Paulo. No hábitat rural, que é chamado de colônia, aglomerado, que é chamado de colônia, geralmente em áreas de imigração do sul do país. São Paulo também, mas principalmente na área de imigração do sul, onde tem pequenas propriedades e não existe uma sede central. Existe uma área em comum, mas não uma sede central. E o povoado é o predomínio do hábitat rural. O hábitat rural no Brasil é a gênese, a origem das cidades. O hábitat urbano, por sua vez, no Brasil, são as cidades. Mas o que são cidades? Cidade é sede do município. O que significa isso? Você tem que ter o poder executivo, que é a prefeitura, e o poder legislativo, que é a Câmara de Vereadores. Nós temos hoje no Brasil 5.570 municípios. Então, hábitat rural, disperso, ordenado, desordenado, aglomerado, núcleo, colônia e povoado. Hábitat urbano, as cidades. Hábitat urbano, a transição. E aqui eu estou curtindo uma tablatura, estou vendo aqui no YouTube, e realmente fico pensando como esses camaradas do século XVI tinham a cabeça na parte renascentista, nos renascentistas. Então, meu amigo, abra um pouco seus ouvidos também para ouvir um pouco de boca para você, ok? É nós, com o nosso canal, aperta o sininho lá, compartilha esse vídeo. Aqui não é nenhum vídeo de humor, mas é um vídeo educacional, não é? É nós.